Do Nil, Charmander, sinal, é um sinal, é um sinal, é um sinal Cofrini, é um sinal Von Torb, é um sinal Brock, é depois o Brock, é depois da Jinx. Meu Deus! Nossa! Colecionador de todo o Brasil, esse é o seu canal de cartas de Pokémon, Capitão Hunter aqui pra mais um vídeo abrindo pacotes de cartas de Pokémon. E o mais legal é que esse vídeo aqui que você tá vendo hoje é a continuação desse vídeo aqui que foi comemoração aos 300 mil inscritos do canal, tá? Essa segunda parte do vídeo, se você não viu esse vídeo ainda aqui, tá no card aqui em cima que eu vou colocar, tá bom? Tem uma galera que especula da onde eu consegui essa coleção rara aqui, que eu consegui recentemente, não, não, não. Eu já tenho, faz muito tempo essa coleção, essas cartas, eu já venho avisando aqui faz meses e meses que eu iria abrir pra comemorar os 300 mil inscritos do canal. É que o pessoal que começa a especular e inventar a teoria da conspiração, que a Copag me enviou isso aqui hoje, o pessoal, eles não seguem meu canal de verdade, então não tão acompanhando que nem você que segue meu canal. Você já sabe que eu tenho essa coleção faz muito tempo. Então o que acontece? Eu vou abrir o restante desse, a segunda episódio hoje, abrindo esse daqui. Amanhã é o terceiro episódio, que eu vou abrir todos os pacotinhos das aves lendárias. Depois o quarto episódio vai ser com o Mewtwo e o quinto e último episódio vai ser com os pacotinhos de Charizard. Então me desejem sorte, vamos se divertir aí. Muito obrigado pelo like sempre, viu? Muito obrigado pelo like sempre, vocês são demais. E quando a gente chegar a 350 mil inscritos, aí a gente vai abrir essa coleção aqui, Turbo Colisão. Tem um monte de pacotinhos de Turbo Colisão. Me ajudem a chegar a 350 mil inscritos. Que legal, tem o Guiarados Shine. Me ajudem a chegar, né? Compartilhando esses vídeos com amigos e amigas pra entrarem no nosso universo de cartas de Pokémon. Meu Deus, se vier um Charizard aqui eu vou ficar. É louco, cara. Louco. Ekans, Caterpie, Killbone, Koga, Killbone. Meu Deus do céu, que vídeo épico de 300 mil inscritos. Meu Deus, quem sabe um dia a gente chegar a um milhão. Imagina. Magikarp, GelDude, Clefairy, Metapod, Análise. Vamos lá. Evie. Psyduck. Ekans. Farfetch. Depois de você. Eu acredito que eu consegui. Eu consegui a Cintia. Ela é caríssima. Ela é perfeita. Eu tinha a japonesa, agora eu tenho a brasileira. Eu tinha a japonesa porque eu comprei. Eu comprei a japonesa. Eu comprei. Eu paguei. Meu Deus, tirar a Cintia é muito difícil. Quase tão difícil do que tirar o Charizard. Olha só que legal o Lucario Shine aqui, ó. No cantinho aqui. Ela tem o Lucario Shine, a Cintia, demais. Olha aqui o Garchomp, que legal. Essa daqui é a carta em japonês. Estou mostrando para vocês a carta na versão japonesa. Linda a Cintia. E essa carta que vocês estão vendo aqui, ela é mais valiosa do que a brasileira, tá? Mais valiosa que a nacional, tá bom? Pô, capitão, por que as cartas japonesas são mais valiosas do que as nacionais? Porque o mundo desconhece mais o português, tá? O mundo, primeiro que as cartas, elas são originais do Japão. Quem cria as artes, quem cria tudo, são os japões. É o Japão, é a Pokémon Company. Você encontra menos dessas cartas no mundo. O mercado prefere as cartas japonesas. As cartas brasileiras, nem todo mundo dos outros países quer uma carta em português. Por isso que as cartas japonesas ficam mais valiosas, tá? Assim mesmo vai com as norte-americanas, as em inglês, tá bom? Normalmente as cartas em inglês são mais valiosas, bem mais valiosas do que outras cartas de outros idiomas. Por exemplo, como alemão, francês, italiano e português também, né? Nossa, esse é o vídeo que eu tô tão feliz, mas eu tô tão feliz. Mas tão feliz. E aí, o que eu tô falando? É o vídeo que eu tô falando? Muito maravilhoso, rapaz. Não tenho que falar de nada. Vamos lá. Vamos lá, Psyduck. Vamos lá, Psyduck. Vamos lá, Killbone. Vamos lá, Eevee. Chance, depois de você. Uh, Kangaskhan, ó. Eu comprei a japonesa, porque eu não tirava a brasileira. Eu investi comprando a bolsa japonesa. Hoje eu tenho a brasileira. Não acredito que eu tenha a Gardevoir, Shine. Gardevoir, Shine. Hoje eu tirei essa carta aqui, claro. Eu tirei em português. Eu tô mostrando a japonesa pra vocês agora, tá? Mais valiosa que a de português. Olha só que bonita. As outras versões da Gardevoir. Primeiro lançaram essa versão, que é a full art dela. O fundo rosa, bonita. Essa é a versão da Gardevoir full art, tá? Depois fizeram a Gardevoir rainbow. Olha só que linda a rainbow. Os olhos roxos aqui, tá vendo? Fizeram a versão rainbow dela. Ambas cartas maravilhosas. Ambas cartas lindas. E depois em Hidden Fates, que é essa coleção que eu tô abrindo, fizeram a Shine. Essa aqui não é a versão que eu tirei nos pacotinhos. Essa aqui eu comprei japonesa, tá? Tô mostrando a japonesa pra vocês verem que ela é praticamente igual à brasileira, tá bom? Olha só que bonito aqui. Só de ter essas três eu já fico muito feliz. A minha coleção tá maravilhosa. Gardevoir é uma das mais amadas. Aliás, se você joga Pokémon Unite, eu vou colocar aqui pra vocês esse videozinho aqui, ó. É um videozinho do meu segundo canal, o Capitão Hunter Games, que ensina a jogar com a personagem Gardevoir, tá? Vou colocar o card aqui em cima também, pra você ir direto pro meu segundo canal, o Capitão Hunter Games, que você pode ver como é que se joga com a Gardevoir. Só tenho dois canais. Mas tem uma carta que eu nunca tive, que foi o que eu nunca consegui e pra comprar também era complicado, que é a carta do... Daltairia Shine, Holtorbe, Magikarp, Sabrina, Golem e Aragora. Vamos lá. Já começamos com Charmander. Será que é um sinal? Charmander pode ser um sinal. Charmander pode ser um sinal. Clefairy, Slowpoke, Farfetch'd. Eu lembro que foi depois dos Farfetch'd, não foi? Que eu tirei o Charizard? Não é. Nossa, calma, 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 calma. Olha quem tá aqui, Coffin. Vamos lá, Coffin. Vamos lá, Clefairy. Stereo. Search, depois a Jinx. E uma Erika. A Erika não teve full art, né? Erika é bonita? Tá acabando a pilha, tá acabando a pilha. Tá acabando a pilha. Do mil. Charmander, sinal. É um sinal. É um sinal Coffin. É um sinal Vontorb. É um sinal Brock, é depois do Brock. É depois da Jinx. Meu Deus! Nossa! Isso é o que você quer Charizard. Não que o Noi Werner não seja maravilhoso. Meu Deus! Meu Deus, eu pensei que era um genófis. Meu Deus! Pronto, protegidíssimo. Meu Deus! Nossa! Eu pensei que era um Charizard. A original, a full art, essa é a cor dele original, ele é preto, ó, é um morcego mesmo, né? E aí você tem a versão Rainbow que fizeram dele, ficou bem legal com os olhos vermelhos. Eles fizeram essa parte em volta, tá vendo esses arcos, esses arcos aqui, essas voltinhas em volta aqui, ó, que vê, ó, do personagem aqui na luz, ó, aqui nessa parte de relevo. O que acontece, é como se fosse ondas de som, né, que saem daqui do ouvido dele, e aqui a versão Shine, tá? A cor, ó, o Shine, ele é esverdeado, ó, o original é preto, o Shine é esverdeado, ó, que bonito. E as asas são vermelhas, eu pensei que era o Charizard, cara, olha que lindo aqui, maravilhoso, né? Agora, tá acabando, vamos lá. Slowpoke, Peacons, Pikachu, Armadilha, Guzlord, olha um Guzlord, Shine, muito louco. Último pacote, amanhã a gente vai pra pilha. E, não, não foi, não foi dessa vez, mas foi brilhante. Amanhã a gente vai pra essa pilha, tá? Não perca o vídeo de amanhã, por nada, a gente vai pras aves lendárias. Se essa foi emocionante, imagina amanhã. Fiquem com Deus, que é isso que importa, um beijo no coração de vocês, que é isso que importa, tá? Fiquem com Deus, família de vocês, tamo junto. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.